Oi gente, tudo bem? Estou aqui para um unboxing bem rapidinho, olha só, dessa vez The Loop, The Loop, o Dr. Fu ataca de volta, 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 volta. É o seguinte, Loop, The Loop, ele é um jogo do Maxime Rambeau e do Theo Rivière, foi publicado originalmente lá pela Catch Up Games e está sendo trazido aqui para o Brasil pela Across the Board, que é parte do grupo Best Mark. Ele é um jogo full co-op, ou seja, completamente cooperativo, no qual vocês são agentes do tempo que querem impedir que o Dr. Lupio e seus clones temporais destruam o tempo. Então, ele é um jogo de cartas, eu joguei ele na última, acho que foi na última feira, na Spear, de 21, que a Catch Up Games tinha o jogo lá para vender e eu acabei não comprando ele lá, só porque ele já estava esgotado no sábado, quando eu testei ele, é um jogo difícil, bem difícil, mas bem interessante. Então, ele vai vir aqui com o manual de regras, tem três manuais, ele tem o manual de regras de verdade, aí ele vai ter aqui uma folheto que é só para as regras do modo solo, e vai ter o manual operacional que é uma ajuda de jogador para determinados componentes do jogo. Aí ele tem aqui, quatro miniaturonas aqui, silica gel não coma, quatro miniaturas bem grandonas que são os agentes temporais, esses aqui, é uma para cada jogador, são as miniaturas que vão andar através do tempo, você vai ter aqui uma bolsinha com a cara do Dr. Fu, você tem alguns ziplocks aqui adicionais, mais um aqui, você vai ter aqui alguns punchboards pequenininhos, com componentes para a gente desmontar, esses componentes vão sendo colocados na lateral do tabuleiro, que eles vão dar variabilidade para o jogo, e aqui você tem daí as fichas dos agentes temporais que estão participando do jogo, que são os jogadores, basicamente, aqui tem mais uma, mais um, tem mais um punchboard aqui, aqui é o punchboard, isso aqui você monta na torre, e aqui você tem os clones do Dr. Fu, que eles vão entrando nos locais temporais, e aqui você tem o tabuleiro de jogo, que ele vai mostrar aqui as diversas eras no qual o jogo se passa, você tem cada era mostrada por uma cor e um ícone, aqui no meio você vai colocar a máquina do Dr. Fu, que está tentando destruir, criar as brits, criar as trincas temporais, criar as trincas no tempo. Você vai vir aqui com mais uma série de marcadores de cubinhos aqui, você vai vir aqui, aqui embaixo tem mais, mais, bom, primeiro aqui, o fundo da caixa, ele é customizado, então ele tem aqui uma customização no fundo da caixa, mas não é um insert, é só um adesivo, você tem mais um punchboard maior aqui, e você tem aqui mais um tabuleiro de controle, que é onde vão as cartas do jogo, você vai colocar as cartas de jogo, tá? Já mostro as cartas de jogo, aqui, o que você tem é a... isso aqui você vai ter que montar, tá? Você tem que pegar e montar, deve ter a instrução aqui logo no início do manual de como é que você monta esse negócio aqui, deixa eu ver, é, está aqui, que é aquela montagem que você vai fazer com aquele punchboard, deixa eu ver se consigo montar relativamente rápido ele aqui, e essa aqui é a máquina do Dr. Fu, ela vai girar ali no meio, e justamente você vai pegar daí os cubinhos aqui, e ao jogar os cubinhos aqui, você nunca tem certeza de que para que lado, que, opa, se jogar direito, né, para que lado que eles vão cair, ok? Então, é um aleatorizador, né, de aonde que vão entrar os cubinhos, eles sempre entram aleatoriamente em três posições, tá? E aí você tem, finalmente, aqui as cartas de jogo, que é como você pega e vai trabalhar para tentar ganhar do Dr. Fu, você tem aqui daí as cartas aqui de jogo, os equipamentos que você vai pegando, né, tal, e as demais cartas, eu, faz tempo que eu joguei, faz mais de ano que eu, faz um ano que eu joguei isso daqui a última vez, eu não lembro mais todas as regras, eu vou ter que dar uma boa liga nelas, mas não precisa se preocupar, só porque, sim, vou ler as regras e vai ter vídeo de regras do The Loop no canal. Então, tá aqui, ó, é isso tudo que vem na caixa do The Loop. The Loop é um jogo original, como eu falei, da Catch Up Games, que é a Cross The Board que está trazendo para o Brasil. Até mais!